Vou te explicar agora uma técnica, aquela obrigatória para você montar um arranjo sublime, não tem negociação, que é a técnica da proporção. Então, quando você monta um arranjo, você tem que cuidar a altura do vaso e o diâmetro que ele tem. Então, se o meu vasinho é estreito, você não consegue montar um arranjo desse tamanho, porque ele vai ficar desproporcional. Com relação à altura, funciona da mesma forma. Então, eu tenho um vaso mais ou menos de 30 centímetros, o meu arranjo também vai ter aproximadamente 30 centímetros. Se eu tenho um vaso que tem um diâmetro maior, eu consigo montar também um arranjo com diâmetro maior, principalmente os arranjos sublimes desconstruídos. Agora, se você tem galhinhos e você tem vimes que avançam um pouquinho da altura do seu vaso, não tem problema, porque eles são elementos mais leves, delicados e suaves. Então, você pode avançar um pouquinho mais. O importante é que a base do seu arranjo, ela seja mais ou menos proporcional à altura do seu vaso. Se você gostou de dicas como essa, já salva aqui esse vídeo para você assistir mais vezes.